Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo dessa vez, um bolo no tema carros. Então, relâmpago McQueen, né? Carros no geral. Eu tenho aí um bolo de 25 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca manteigada da Mari e recheio de doce de leite com coco, chantilly estabilizado com pó para glacê real para chegar nesse tom de vermelho, que para vocês eu sei que está parecendo laranja, gente. Eu estou com um probleminha sério com meu celular porque ele está distorcendo demais as cores. Eu usei o vermelho Iceberg, cheguei nesse ponto bem rapidinho, tá? E não amargou muito. Fica aquele residualzinho decorante, mas não chegou a amargar e ficar impossível de comer, não. Tá? Depositei meu chantilly com a manga de confeitar, né? Ou o saquinho de polipropileno. E agora eu vou fazendo um pré-alizamento aí para a gente já já começar a fazer os detalhes do nosso bolo. Tá? Esse bolo aí é um bolo bem pesado, ele chega a pesar quase 4 kg, tá? Serve uma média de 35 a 40 pessoas. A gente come muito bem esse bolo aí, dá para bastante gente comer. Ele é um bolo bem alto e bem pesado. Beleza, fiz meu pré-alizamento, peguei agora minha espátula decorativa e vou fazer esse detalhe na lateral que fica muito bonito, tá? Mas a gente vai fazer muita coisa nesse bolo ainda. Ajeitei as esquinas do meu bolo, meu chantilly está bem molinho, bem fluido. Então, tipo assim, fica mais fácil de ajeitar, de fazer textura, de fazer tudo quando você está com um chantilly mais fininho, mais leve, mais fluido, tá? Se você vai fazer trabalho de bico, o ideal é que o chantilly esteja um pouquinho mais firme. Mas para fazer esse alisamento aí, essas esquinas e tal, o ideal é um chantilly bem fininho, bem molinho. Agora eu tenho aí o bico 127 e eu quis fazer uma pista de corrida em cima do meu bolo. Então, eu peguei o meu bico 127 e comecei a fazer a minha pista com curvas. Mas vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu desisti de fazer as curvas e acabei deixando a minha pista reta, tá? Então, é muito simples, o que eu fiz aí foi muito simples. Eu tenho um chantilly entingido de cinza bem escuro, quase preto, mas não é preto, tá? É cinza, bem escuro. Vocês vão ver que vão ter outros detalhes pretos aí, vocês vão conseguir ver a diferença no tom. E eu primeiro limitei aonde eu queria fazer a minha pista e depois eu vim preenchendo com o meu bico 127, né? A parte do centro. Aí eu comecei fazendo assim, com algumas ondinhas. Mas eu não gostei muito, eu preferi, achei que ficaria melhor a minha pista reta. Eu peguei uma espátula, uma espátula curva e aí eu fui alisando a minha pista, tá? É como se você estivesse alisando, fazendo as esquinas de um bolo. E passei várias vezes até conseguir deixar a minha pista bem lisinha. Fui passando, passando, passando até a minha pista ficar bem lisinha, gente. Não tem dificuldade, não é difícil. Na hora que eu comecei a fazer, eu achei que seria difícil deixar essa pista lisinha. Eu até pensei, né? Caramba, como que eu vou conseguir deixar essa pista lisa? Mas deu certo, vocês vão ver aí no final que a pista ficou bem lisinha. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixar seu like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Se não está participando do grupo do Face, Mariane Lima de Faria. E também, ou melhor, Mundo Doce da Mari. E também não se esqueça de participar da página do Face, tá bom? Mundo Doce da Mari, porque é lá que tá rolando o sorteio. Agora eu tô fazendo aí as marcações, né? A pintura da minha pista, eu tenho o bico serra, que ele tem, não tem número, tá? Ele tem serra de um lado e do outro lado ele é liso. Então, com a parte lisa voltada pra cima, voltada pra mim, fui fazendo aí algumas marcações. A parte com serra voltada pra baixo e a parte lisa voltada pra mim. Fui fazendo as marcações da minha pista. Se você não está participando do canal secundário Mariane Lima de Faria, corre lá, é um canal da minha família pra sua família, tá bom? Tem vlog, diário de obra, vlog de passeio e tudo mais. Então, se você ainda não tá participando desse canal, corre lá e participa pra você não perder nada, beleza? Olha como ficou a marcação. Olha também como a nossa pista tá lisinha. E fiquem tranquilos que a gente vai dar já já o acabamento aí na pista, tá? Vai ficar bem acabadinho. Agora, a gente vai fazer o detalhe na lateral aí do nosso bolo. Eu tenho o bico 1E da Wilton. E eu fui fazendo aquele... Eu escolhi ele porque ele tem umas pitangas bem grandes. Então, eu fui fazendo uma pitanguinha, dava um espaço e fazia outra pitanguinha. Fazia uma pitanguinha, dava um espaço e fazia outra. A gente vai fazer... Eu quero que esse... Que esse... Essa lateral... Ela fique... Vi que ela nos lembre... A gente olha e lembre a bandeirinha, né? De chegada. A linha de chegada. Então, fui fazendo. Fui dando o espaçamento porque a gente vai preencher com outras pitangas de outra cor. No caso... Nesse caso de preto. Também fiz na parte de cima. Aí, na parte de cima, eu já fiz entre uma pitanga e outra. Também seguindo o mesmo estilo. Deixando o espaço entre uma pitanga e outra. Agora, eu peguei o mesmo bico. Lavei. Porque eu só tenho um bico desse. Lavei. E comecei a fazer as pitanguinhas pretas, tá? A mesma coisa. Aí, no caso, eu fui preenchendo os espaços. Aí, onde o espaço está um pouquinho maior, você aperta mais. Onde está um pouquinho menor, você aperta menos. E fui preenchendo todo o espaço que ficou entre uma pitanga branca e outra de pitangas pretas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Porque, às vezes, olhar faz mais sentido do que ouvir. Né? Então, eu estou tentando explicar para vocês. Mas, se vocês prestarem bastante atenção no que eu estou fazendo, vocês vão conseguir entender direitinho. Preenchi também os espaços, né? Na parte de cima. E pronto. Olha só como ficou bem... Lembrando bem a linha de chegada e tudo mais. Faz aquela bandeirinha, né? Da linha de chegada. Eu gostei bastante. Agora, eu tenho aí biscoito de maisena triturado. Que a gente vai fazer a areinha. Porque, se eu não estou muito enganada, porque eu só tenho filha menina. Então, se eu não estou muito enganada, esse filme, ele se passa no deserto. Pelo menos um deles. Porque eu acho que tem dois. Tenho dois também, né? Mas, eu acho que eu assisti alguma coisa. E eu acho que ele se passa no deserto. Então, eu quis colocar algumas areinhas, né? No caso, o biscoitinho de maisena. Você pode usar amendoim. Já me sugeriram aqui. Você pode usar paçoca. Mas, prestem bem atenção. Porque amendoim e paçoca são sabores muito fortes, tá? O amendoim tem um sabor muito forte. Então, pode ser que seu cliente não goste. Mas, se você quiser muito usar amendoim ou paçoca, pergunte ao seu cliente se ele não se incomoda. Fui espalhando a minha areinha com o auxílio de um garfo, de uma colher e tal. Até preencher toda essa lateralzinha. Com cuidado pra não deixar cair do lado, tá, gente? Eu dei um molezinho e deixei cair algumas vezes. Pra dar acabamento no nosso bolo, eu resolvi fazer um trabalhinho de bico. Esse é o bico 32, da Wilton. E eu fui fazendo aí com preto, dessa vez. Uma voltinha pra dentro, uma voltinha pra fora. E aí, como meu chantilly já tava bem molinho, já fazia um tempinho que eu tinha atingido ele, ele me deu um pouquinho de trabalho, burrocou, mas olha aí. Não tem problema. O que que eu fiz? Peguei uma espátula e tirei com bastante cuidadinho esse chantininho aí que foi a mais no meu bolo. Retirei todo o excesso e dei continuidade ao meu trabalho. Tá vendo aí? Bem devagarinho. Consegui tirar. E aí, dei continuidade ao meu trabalho. Uma voltinha pra dentro, uma voltinha pra fora. Até preencher toda a lateral do topo. Fiz isso, mas pra poder dar o acabamento, principalmente nessa parte da pista, tá? Achei que ia ficar melhor se eu fizesse esse acabamento, esse trabalho de bico. Pronto. Finalizei essa parte. E aí, agora é hora da gente fazer mais alguns detalhes. Eu resolvi colocar algumas graminhas pra dar um pouquinho de charme. Estou usando o bico 234, que é o bico chuveirão. Aí, o que que eu fiz? Eu escolhi alguns lugares específicos pra fazer uns tufinhos de graminha. Um aqui, outro ali. Uns com dois, outros com três. E colocando em alguns lugares específicos. Aí, você também pode escolher uns lugares pra colocar só pra dar um pouquinho de cor nessa parte de cima. Mas é claro, né? É opcional. Aí, fica a teu critério, tá? Aí, eu fui colocando aí em lugares aleatórios. Agora, a gente vai começar a colocar o topper no nosso bolo, porque esse bolo poderia ser pra qualquer tema, de qualquer carrinho, né? Pista de corrida e tudo mais. Mas aí, agora a gente vai dar a identidade pro nosso bolo com o nosso topper. O topper eu faço no aplicativo Pixel Lab, levo na gráfica e mando imprimir. Esse em especial, eu tava na gráfica e já pedi pra menina imprimir pra mim, porque eu não queria fazer arte, tava com preguiça. E aí, eu comecei colocando na arte, que já veio pronta, né? Vieram seis carrinhos. Melhor, cinco carrinhos. E aí, eu comecei colocando os cinco carrinhos em cima do meu bolo. Mas depois eu vi que não tinha ficado legal, que tinha carrinho demais e que não tava dando pra ver os carrinhos que eu tinha colocado e que não tinha necessidade de colocar tanto topper. Já que eu tinha feito um trabalho bacana nesse topinho, nessa parte de cima, né? Eu já tinha feito um cenáriozinho. E aí, eu percebi que tinha coisa demais. E eu resolvi tirar um pouco de topper aí de cima. Vocês vão ver já, já. Tá bom? E esse é o resultado final do nosso bolo. Como vocês viram aí, eu tirei dois carrinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. Se não, participa do grupo do Facebook, Mundo Doce da Mari também. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!